Olá amigos, aqui quem está falando é o Paulinho Fosser e hoje eu trago mais um vídeo, um vídeo sobre uma dupla show de bola, exatamente, então bora para o vídeo. Bom, aqui vocês já estão vendo um escrachado maquita, exatamente, hoje eu vou falar e mostrar dois exemplares de ferramenta que eu tenho que vai fazer a diferença. Bom, hoje eu vou falar nada menos, nada mais do que essa parafutadeira e furadeira da maquita, essa aqui é a DF-033DZ, que favorece nas suas manutenções, mas eu não poderia deixar de falar também dessa aqui. Parafutadeira e furadeira com impacto da maquita, essa aqui é a HP-333D, show de bola. Bom, aqui eu tenho esses dois exemplares de ferramenta, mas para poder falar dos mínimos detalhes deles, vou ter de mudar a visibilidade da câmera, então até daqui a pouco. Bom, aqui eu tenho esta parafutadeira e furadeira, show de bola, que ferramentinha que vai fazer a diferença. E ela vem com esse clipe, mentira, ela está com um clipe monstro aqui, show de bola, monstro gofalo, na categoria, como diz, um acabamento muito bem feito desse da maquita. Bom, ela tem esse bits ponta dupla com encaixe de cinturinha, porque é esse encaixe que engate rápido, show de bola que temos aqui, olha. Encaixou aqui, torceu até na medida certa, puxou, foi, pronto. Pronto para o seu melhor uso. Quer tirar, só puxar aqui, olha. Puxa e já tirando, né? Você já puxa e já puxando o bits. Então, é muito rápido e muito prático. Essa é aquela ferramenta para fazer manutenções rápida e estratégica. Bom, vamos aqui. Vamos pegar essa outra aqui. Essa aqui é a famosa 3 em 1, né? Da onde que você tem grande robustez e temos o modo impacto nessa versão aqui. Show de bola. Elas são muito parecidas? São, né? Vamos dar um zoom aqui, olhar nos mínimos detalhes. E por quê? E algumas diferenças das mesmas, exatamente. Essa versão aqui, ela vem com maleta, duas baterias e algumas coisas que favorecem, né? Em questão de um carregador e etc. Já essa aqui não vem com carregador nem bateria. Então, ela é da linha CXT, da onde que ela vem solo, né? Você tem a possibilidade de comprar essa ferramenta com os acessórios. Mas, já que eu já tinha essa da Makita aqui, essa show de bola, 30 newtons, verso e reverso, duplo RPM como essa aqui, então, já que eu precisava de uma ferramenta mais estratégica, dependendo da minha manutenção, então eu adquiri essa também, né? Essa aqui é no segmento de parafusar, redes parafusar e fazer alguns furos. Por isso, só que é de pontos estratégicos. Mexer automotivo serve bem, né? Eu precisava de uma ferramenta... Eu tenho uma chave de impacto, né? É mais bruta, mas eu precisava de uma ferramenta desse gabarito aqui, com todas as regalias que a Makita traz, porém mais ágil, né? Para sua mão entrar em lugares estratégicos, não só como você mexer em madeira, né? Em automotivo, mas sim em madeiras também. E diversas situações que você precisa de uma ferramenta que seja mais compacta aqui e tenha robustez. Nessa aqui, são só de 30 newtons. Nessa aqui, são só de 28 a 30 newtons. Porque ainda vou fazer um vídeo review nos mínimos detalhes dessa nova aquisição do canal, que é mais essa Makita. Show de bola! Então, aqui ela também tem duplo RPM que favorece bem. Uma regulagem de torque que vai desde 1 até os 20. Show de bola! Legal! Ela tem um corpo bastante robusto aqui, me aparenta. Cheio de parafusos, tem uma empunhadura emborrachada, texturizada, que favorece bem. Como essa aqui da Makita, que eu já estou levando ela para as manutenções. Já levo outras. E sempre quando eu estou gostando muito de uma ferramenta, né? Essa aqui vai entrar para a galera. Essa aqui vai ser a ferramenta, a primeira da manutenção. Não, é essa que eu pego e levo agora. Estou levando essa e não perdi a oportunidade de trazer a irmã dela para as manutenções também. Isso vai trazer muita agilidade. Muitas das vezes você tem, você está fazendo manutenção, e uma já fica com um bits, um bits Phillips ou fenda que seja, tórax, independente. E a outra já fica já com broca, né? Broca ou canhão que seja. Se for um serviço mecânico, então temos duas, duas opções. Se for um serviço para mexer com madeira ou vernaria, também temos duas opções. Então, quando você... madeira que seja. Então, quando você tem duas ferramentas, né? Um gabarito parecido. Então, você pode colocar componentes nas pontas diferente. Então, ao mesmo tempo que você fura, coloca a bucha, você já parafusa rapidão, sem precisar de trocar as pontas dos bits, né? Você já está acoplado. Isso traz muita agilidade nas suas manutenções. É por isso que eu estou falando que essa aqui é uma dupla show de bola. Essa aqui, essa da maqueta aqui, essa 33, 363, essa aqui vem com duas baterias, maletas e um bits ponta dupla. Hum, de qualidade, hein? Mas essa aqui não é bela, porque é dessa aqui. Essa aqui vem na caixinha que eu comprei, né? E chegou recentemente para mim, mostrando todas as regalias e tudo que pode oferecer. Driver Drill, exatamente. Essa aqui veio para mim com esse bits ponta dupla, a ferramenta e o clipe para cinto de utilidades, exatamente. E veio assim mesmo, sem pouca coisa. Manual de garantia e garantia e a propaganda da linha CXT que favorece bem. Já essa aqui, que bom vocês, quando vocês for com algum segmento que vem de ferramentas solos, eu acho interessante você comprar uma ferramenta que vem com duas baterias, que aí dá mais agilidade no processo das manutenções. Bom, eu estou muito satisfeito com essas ferramentas aqui. Agora elas que vão, eu vou fazer os testes agora delas, né? Elas que vão comigo. Já tenho os testes dessa aqui, dessa belezoca aqui. Surpreendente, show de bola. Agora eu vou aqui para o segmento de levar as duas para a manutenção e eu vou fazer os testes dessa aqui para vocês verem o que elas são capazes de fazer. Mas isso eu vou deixar para outro vídeo. Bom, agora sim, agora sim, vai trazer agilidade nas minhas manutenções. Bom, se vocês gostaram desse vídeo e querem mais vídeos como esse, largue o joinha, se inscreva, compartilhe, deixe o sininho ligado que vai fazer toda a diferença. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Olha só que legal, estou bem satisfeito. Provavelmente bons trabalhos vão ser executados, né? É o que eu espero. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui, show de bola. Gostei, gostei. Boas matadas. Gostei, gostei. Gostei, gostei.